Olá, ouvintes da Rádio Barros Mix. Hoje é dia 19 de outubro, dia de São Paulo da Cruz. Nasceu em Ovada, Itália, em 1694. De apiadosos pais que muito educaram o filho no cristianismo, foi o segundo de 16 filhos. Quando jovem, de oração e contemplativo, fez uma aliança com colegas a fim de meditarem a paixão e morte de Jesus. De início, trabalhou com o pai e não sentiu chamado ao sacerdócio, mas ao apostolado. Aos 19 anos, ouvido uma exortação do pároco, sentiu-se profundamente comovido e resolveu entregar-se inteiramente ao serviço de Deus. Assim, partilhou-o com um bispo. O impulso de propagar a devoção à paixão e morte daquele que morreu por amor à humanidade e salvação de cada um. Enviado pelo bispo, tornou-se instrumento de conversão para milhares, até que o bispo ordenou o sacerdote e, mais tarde, o Papa deu a licença para aceitar candidatos em seu noviciado. Nasceu desta maneira a congregação dos padres passionistas, com a finalidade de firmar nos corações dos fiéis um grande amor à paixão e morte de nosso Senhor. Através das missões populares, além da congregação dos passionistas, fundou também um instituto feminino de estrita clausura, as irmãs passionistas. Profundo devoto da sagrada paixão, o fundador São Paulo da Cruz, desde que começou o apostolado sozinho, não abandonou o hábito preto, a cruz branca e as duras penitências, como se alimentar de pão e água e dormir no chão. Depois de muito evangelizar, também através de seus muitos escritos e alcançar milagres para o povo, associou-se à cruz e à Nossa Senhora das Dores, para entrar como vitorioso no céu em 1775, somando 81 anos de idade. O Papa Pio IX canonizou em 1867. O seu corpo venera-se na Basílica dos Santos João e Paulo. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Ó glorioso São Paulo da Cruz, que meditando a paixão de Jesus Cristo, vos elevastes a tão elevado grau de santidade na terra e de tanta felicidade no céu, e pregando-a oferecestes ao mundo o remédio mais eficaz contra todos os seus males, pois obtende-nos a graça de tê-la sempre impressa em nosso coração, a fim de que possamos obter os mesmos frutos no tempo e na eternidade. Amém. 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 Amém.